Eu nunca imaginei o que eu ia passar Em Deus eu esperei a minha vitória Alguém me perguntou o que sucedeu Que tanto esperou e nada aconteceu Pensei em desistir, em parar de lutar Mas alguém dentro de mim me diz pra não parar Eu procurei uma solução Mas só encontrei dor e aflição O que será de mim nestas condições? Senhor, sem ti não tenho salvação Pensei em desistir, em parar de lutar Mas alguém dentro de mim me diz pra não parar O tempo dirá Em tua vida Quem vencerá Nunca discorde com a vontade do Pai Pois Ele vai te ajudar Deus te ama Deus te ama Ele te ama Surpresa Dura item Deus te ama Você nunca desista, Ele te vê lá de cima Se em Deus esperar, Ele virá E a sua vida, e a sua vida mudará Eu nunca imaginei, o que eu ia passar Em Deus eu esperei, a minha vitória Eu nunca imaginei, o que eu ia passar